Olá classe, como estás? Eu espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a voz passiva ativa. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a voz passiva ativa, ok? Então pegue seu caderno, seu livro e vamos tirar nossas dúvidas. O que é a voz passiva? O que é a voz passiva? Como que eu sei, quando que eu sei, como utilizar ou como transformar? Teremos aí. Que é a voz ativa? A voz ativa. Hablamos a voz ativa quando o sujeito gramatical coincide com a gente da acção, expressando o sujeito, a acção se exige sobre um ouvir reto. Então o sujeito ativa é o que pratica ação, ok? O sujeito pratica ação. E lá, a voz passiva. Hablamos aquela voz ativa, passiva, quando o sujeito gramatical recebe a acção do verbo, coincide com o ouvir reto. Aqui está como ativa, mas aqui quando transforma da ativa para passiva, tá? Então esse sujeito que praticava a ação, ele passa a sofrer essa ação, tá ok? Na ativa ele pratica e na passiva ele recebe essa ação do sujeito. Então como transformar? Como saber? Então vamos lá. Tendemos aí, passando da voz ativa para passiva. La voz ativa. Maria comprou los libros, sim? Então, quem comprou os livros? Maria. Comprou? Oh, perdão. Comprou o quê? Os livros. Então repara que a voz ativa também, tá? Ela, o sujeito pratica a ação e ela tem como objeto direto, ok? Então esse verbo aí, ele é verbo transitivo direto, ok? Sempre tem acompanhado com objeto direto. E aí como que eu transformo? O meu sujeito, que era o que praticou a ação, ele começa a sofrer essa ação. Então ele se transforma como agente da passiva, ok? E o que era o meu objeto, ele passa a ser meu sujeito. Então repare que aqui, ó, fiz algumas setinhas para vocês estarem vendo melhor isso. Então aqui, o meu sujeito passou como agente da passiva e o meu objeto como sujeito. E aí quando eu transformo para passiva, ele tem que vir com o verbo ser, né? E mais o participio, tudo bem? Cantar, cantado, beber, bebido. E aí o verbo ser, de eu sou, e tu eres, ele és, nós outros somos, era, eras. E aí vai depender do tempo verbal que você vai colocar, ok? Então o ativo, ele pratica a ação, ó, ele batia o passivo, é sério, ok? Pensa nisso. Vamos lá. Tem um outro exemplo aqui para vocês entenderem melhor o que é passivo e ativo. Antônio lê elas revistas. Então, quem lê elas revistas? Antônio, olha lá, sujeito. Lê o quê? As revistas. Então as revistas é objeto direto. Então, lê é o meu verbo, né? Que é um verbo transitivo direto. Então aí eu transformo, lembrando, meu sujeito vira agente e meu objeto vira sujeito. As revistas são leídas por Antônio. Reparem aqui que eu utilizei o verbo ser e mais o meu participio, ó, ok? Então ativa, pratique, passiva, recebe. Quando eu transformo para passivo, eu utilizo o verbo ser mais o meu participio. Eu tenho outro exemplo aqui, tá? Esse daqui também tá bem simples. Ó, Manuel. Aqui, turma. Eu não vou nem ler o exemplo de novo, que é o mesmo caso, tá? Aqui embaixo que nós vamos dar uma olhada melhor. La voz passiva em espanhol é usada mais por um inscrito. Porque você é considerada da forma formal. Então é muito utilizada pela parte escrita, tá? E a voz passiva põe em evidência das pessoas que realizam a ciência, ok? E não é necessário expressar a gente enquanto é imediato, não importa. Então a gente da passiva, ele sofre a ação. Eu tenho que colocar o verbo ser mais o participio, tá? O sujeito, o que era objeto direto, passei o sujeito. Porque o sujeito da voz ativa passa a ser do agente da passiva. Temos aí outro exemplo pra entendermos melhor. Voz ativa, o sujeito realiza a ação verbal. Sujeito, agente. Passiva. O sujeito não realiza a ação verbal, se não recebe. Então ativa, pratica a ação. O sujeito pratica a ação e passiva ele recebe. Então o sujeito da passiva, a voz passiva, ela tem a voz, tem duas formas que nós vamos estar estudando hoje. Sujeito, paciente, que é o que nós transformamos, tá? Que é usar o verbo ser e mais o participe. E tenha passivo, o pronome é passivador. Esse pronome é passivador, passiva reflexiva, que é o que nós vamos estar vendo, que ele se passiva reflexiva, que é reflexiva, tá? Ele utiliza o verbo ser e esse verbo tem que, e o verbo complementar tem que estar na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Vamos ver melhor sobre isso. Temos aí, a voz passiva comum em espanhol. A voz passiva comum em espanhol. Utilizamos o verbo ser, né? Foi o que eu falei. Usamos a voz passiva com ser e não sabemos, não nos importa. E não mencionamos a gente. Então ele não menciona o agente da passiva, ele não quer saber. A pessoa com coça, que é a acción na realidade. Você usa quando o sujeito passivo é isso na coça ou na pessoa. Então a gente utiliza o verbo ser com o sujeito. É o quê? Quando o sujeito é o sujeito passivo, é uma coisa ou pessoa, tá? Então a gente só vai usar se for pra se relacionar coisa ou pessoa. O verbo concorda com a terceira pessoa, no modelo singular, ou terceira do plural, foi o que eu falei. Então pra utilizar esse czinho aqui, que chamamos de pronome apassivador, temos que ter um sujeito, tá ok? E esse verbo tem que estar na terceira pessoa do singular ou do plural. Então, habla-se inglês aqui, então eu tenho um verbo, quem habla? Então eu tenho o pronome ser, eu tenho o verbo hablar na terceira pessoa do singular. Ok? E como eu transformo para a terceira pessoa do plural? Hablam, hablam em inglês e em espanhol aqui. Então eu tenho o pronome apassivador e tem também o quê? O verbo na terceira pessoa. É a mesma coisa em português, tá ok, turma? Não tem nada diferente, em espanhol não muda. É a mesma coisa em português. Entendemos aí. Próximo. Deixa eu olhar aqui. Vamos lá, próximo slide. La voz passiva foi o que eu falei com vocês. Aí nós temos um exemplo. La invitación, la invitación, se enviou el 30 de março. O que enviou? La invitación, la invitación, que é o convite. E aí se torna o nosso sujeito. Se enviou, turma, eu tenho aqui o ser. O ser o quê? Pronome apassivador, porque aqui é coisa, tá? Por isso que eu estou utilizando o pronome apassivador. Eu tenho o ser, enviou, está na terceira pessoa, tá? Então, se enviou, a gente dá passiva, ok? Para transformar ativa, só eu inverter. Enviaram, la invitación, el 30 de março. Vamos fazer. Aqui eu deixei algumas frases para vocês. Ele que é a frase da gente, ativa e passiva. Lembrando que a passiva, ela pode vir com o pronome, pode vir com o pronome, o verbo ser, perdão, e mais o pronome, mais o participo. E pode ser que venha o ser como pronome apassivador, ok? Que utilizamos para coisa ou pessoa. Temos o primeiro aí. Losninho rompera el vidro. Os meninos estão praticando ação, né? Eles quebraram o vidro. Alguém roubiou? Roubou. Míblio, biblioteca. Alguém roubou a minha biblioteca. Então, também, praticado. Eu não vou ler todos. Depois vocês podem estar lendo todos aí. Eu só coloquei bastante exemplos para que vocês possam abrir vários leques para vocês entenderem melhor, tá? Temos aí, exemplo da passiva. El vidro fue roto por los ninhos. Então, aí o sujeito, repare que é a mesma frase, sim. Aí, o que era o meu sujeito começou a sofrer ação, ok? Minha biblioteca foi roubada. Também, repare que aqui eu utilizei o verbo ser, tudo bem? Ó, utilizei aqui também. Então, eu transformei essa frase. Aqui eu também tenho outro leque para vocês, de frases, para que vocês possam ler, identificar. Para o vídeo, escrevo. Olhem, tá, turma? Porque isso é muito importante para vocês neste momento, tá? Então, para o vídeo. Dá uma olhada nos exemplos. A Vanessa, não entendi. Olhe e depois vai no plantão e vamos tirar essa dúvida. Temos aqui alguns exercícios para ver se nós estamos indo bem. Ó, é... La torta foi comprada por minha irmã. E aí? La torta foi comprada por minha irmã. É o quê? É a gente da passiva? E aí? Se você disse que é voz passiva, está correto. Por quê? Eu tenho aí. Foi comprada. Verbo ser. Comprada. Também está no meu participio. Já sei que é a voz da passiva, tá? E o meu sujeito, família e irmãs. Tudo bem? Outro exercício aí. Nós agora transformamos a voz passiva, reflexiva, usando o mesmo tempo verbal em oração. Então, vamos utilizar o mesmo tempo verbal. La música... La música es escuchada. Então, se escucha la música. Ou la cara ha sido contada. Então, como que eu transformo? Se hai contada la carta. Vanessa, aqui os dois eu utilizei o pronome passivador, tá? Repare que eu utilizei o se e utilizei os verbos na terceira pessoa. Um no singular, a primeira no singular aqui. E aqui eu usei no plural. Próximo exemplo. Transforma em oração. Ativa. Passivos eu utilizei no mesmo... O mesmo tempo em que se eula a oração ativa. Eu leio o livro. Então, transformando. O livro é leído por mim. Repare que aí está somente na voz passiva. Porque é leído. É o verbo ser. E leído está no participio. El ninho ha encontrado el balón. Então, fica. El balón ha sido encontrado por el ninho. Também utilizado pelo verbo ser. Felipe e Lúcia comeram el pastel. Pastel é bolo, tá, turma? Não é aquele pastelzinho que a gente costuma aqui, não. Deu até vontade de comer. Então, vamos lá, turma. E aí, fica como? El pastel foi comido por Felipe e Lúcia. Ok? Turma, espero que vocês tenham entendido. Por hoje é só. Pare o vídeo. Volta. Só lembrar. Voz ativa. Praticação. Passiva. Recebe. Então, temos passiva. Dois tipos que nós trabalhamos hoje. A passiva que usa o verbo ser, mas o participa. E a reflexiva. Como que é reflexiva? Sempre o verbo na terceira pessoa. Do singular ou do plural. Com o pronome ser, que é o pronome apassivador. Que utilizamos para coisa ou pessoa. Por hoje é só. Beijo, até a próxima classe. E não deixe de fazer atividade e tire as suas dúvidas depois. E não deixe de fazer atividade.